Onde do forró segura corações apaixonados Sou o primeiro homem da lua Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem da lua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar antes de trabalhar O que será? Será Quem me vê? Será Ouço o que dizem as palavras Ouço o que será? Ouço o que será? Ouço o que será?